Por isso que a gente gosta do ao vivo, entendeu? O ao vivo tem esse... é emocionante. Aí vai acabar comigo, não é? Minha mãe, cara. Pô, falar da mãe da gente... Essas duas mulheres aí, ó, Maísa, pastora Maísa, te amo, minha irmã. Pastora Maria, minha mãe. São duas pessoas, assim, especiais demais, né? E... É incrível como elas torcem. E... Tipo, faz de tudo, né? Pra ver o nosso crescimento e tal. Amo vocês, eu vou chorar. Eu já sou chorão pra caramba, cara. Eu também sou, não esquece, não. Domingo foi dia das mães. É, um vídeo especial. Pouca tem pra ela, cara. É, legal. Só eu sei o quanto já sofreu Pra me ver assim Só eu sei o quanto mudou Pra me ver feliz Nem as palavras de afronta Nem os momentos de humilhação Me fez pensar Que eu não iria conseguir Te amo, minha mãe Te amo, mãe Nos abençoe Tanto tempo sem tocar Que eu nem lembro E eu não me vou chorar